Sou pequeno e cansa, não mereço o teu amor Mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim O tão pobre e pesado, purifique as minhas asas de amor Quando o sangue é perigoso Me ajude a ser fiel, pois eu quero chegar ao céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu amor Quero me prostrar ou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu pato te alaça Eu me oferecer E o frio aos teus pés Porque tanto tu és De novo vou receber Então, não mereço o teu amor Mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim O tão pobre e pesado, purifique as minhas asas de amor O teu sangue é perigoso Me ajude a ser fiel, pois eu quero chegar ao céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu amor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Aos teus pés, Senhor O meu pato te alaça Quero me oferecer Quero me oferecer Quero me oferecer Quero me oferecer Me unir aos teus pés Porque tanto tu és Quero me oferecer Quero me oferecer Quero me oferecer Quero me oferecer Me unir aos teus pés O que é santo do pés É meu louvor receber